E aí galera, tudo beleza? Estou aqui com o meu Nokia Lumia 730, olha só Eu acabei de atualizar para a nova compilação que a Microsoft liberou aí Surpreendentemente ela liberou por volta das 10 horas da noite Nunca ela havia feito isso e eu estava dormindo até Até publiquei no meu site, um pouco atrasado Só consegui publicar hoje por volta das 5 horas da manhã Enfim, vamos comentar um pouco mais sobre essa compilação E enfim, começando aqui, algumas pessoas comentaram que o duplo toque não estava funcionando Aqui no meu está funcionando normalmente Olha só, ativei aí, está sendo bloqueado aqui também Tudo funcionando perfeitamente Fiz atualização normalmente, não tive nenhum problema Baixou, instalou e finalizou tudo perfeitamente Então, inclusive muita gente está até elogiando essa compilação Muita gente dizendo que está super rápido, está super funcional Então, para as pessoas aí ansiosas que querem experimentar o Windows 10 Mobile Eu aconselho aí, porque finalmente a gente pode confirmar que esta é a versão RTM do sistema operacional Que é aquela versão que é enviada para as operadoras para fazer testes internos por ela Então, é uma compilação, é um sistema, uma versão que está bastante estável Então, para os ansiosos eu aconselho atualizar e experimentar Até porque a gente pode voltar para o Windows Phone 8.1 através da ferramenta de recuperação Que é o Windows Device Recovery Tool Até tem um vídeo aqui publicado no canal Ensinando a fazer o procedimento para retroceder a versão do sistema operacional Então, é muito simples, muito fácil Então, vamos continuar aqui Porque a Microsoft, dessa vez, pessoal Não liberou a Cortana em português Porque ela prometeu que será liberada a Cortana em português E para o México ainda este ano, até o final do ano O ano não acabou, né? Mas a gente esperava que fosse liberada em uma próxima compilação Mas, infelizmente, não aconteceu Ela também não se pronunciou sobre o assunto Mas estamos aí esperando Continuando esperando aí Que a Cortana chegue até o final do ano Porque a gente vai iniciar um 2016 Muito lindo Se a Cortana chegar em português, hein? Vai ser muito bacana Bom, outro detalhe interessante é que a Microsoft liberou essa atualização Também em modo Fast e modo Slow Então, você pode optar pela opção modo Fast ou modo Slow Aqui pelo programa Windows Inside O aplicativo Windows Inside Esse programa aí que libera essa atualização prévia do sistema operacional Então, você pode clicar aqui Na verdade, como eu já tinha clicado na opção Fast Na compilação anterior Eu só fiz aqui Vim em configurações Atualização de segurança E buscar por uma nova atualização Aí baixou a atualização Mais recente É a compilação mais recente Mas, se você é um dos iniciantes Você pode optar por uma dessas opções Porque o modo Slow A compilação está ainda mais estável Na opção Fast Você está propenso a um pouquinho mais de bugs Mas, apesar disso Até a versão Fast Está bastante estável Está bastante funcional Não tem nenhum bug aqui Que as pessoas reportam aquele bug Que impede você de utilizar o aparelho Então, eu recomendo mais uma vez Estalar esta compilação Para aqueles ansiosos Que querem experimentar a versão prévia Do sistema do novo SEO móvel da Microsoft Bom pessoal, então O que a Microsoft trouxe de melhoria nessa compilação? Ela, segundo a Microsoft Ela trouxe melhorias para o navegador Microsoft Edge O sistema de atualizações Deixa eu acessar aqui um site Estava pesquisando uma moto A gente não vai notar nenhuma diferença aqui Nenhuma mudança Porque ela só trouxe melhorias Mas, está aí Só acessando aqui o navegador Para vocês terem uma ideia Ela trouxe também Melhorias para o sistema de atualização Isso provavelmente é aqui Atualizando segurança Atualizando telefone Não sei que tipo de melhoria Não foi descrita Então, não posso Comentar com vocês Sobre essas melhorias Apenas mencionar Também trouxe melhoria na conexão Bluetooth Na conectividade do telefone Perfície de dados E também no consumo da bateria Sobre o consumo da bateria Eu só vou saber Depois que eu experimentar o aparelho Porque eu acabei de atualizar Então, vocês aí Que estão experimentando Deixe os seus comentários Na descrição do vídeo Para a gente ter uma ideia Se realmente o consumo da bateria melhorou Eu e as outras pessoas Querem saber a sua opinião No geral, pessoal Essa é uma grande compilação Mas, a grande novidade aqui Que a Microsoft Trouxe suporte para novos dispositivos Como os recém-lançados O Lumia 950 950XL Lumia 550 E, por incrível que pareça O LG Lancet Eu acho que é assim que se pronuncia Porque eu nunca vi essa pronúncia antes Então, é um aparelho da LG De baixo custo Que está no mercado Ele é apenas Exclusivo de um operador americano Verizon Então, é isso, pessoal Esta é a compilação de número 10586.29 Então, é isso Quem gostou do vídeo Dá um like, favorita E até a próxima E aí E aí